Gredson Acácio, o ex-gastor, ex-pastor que virou o milionário faraó dos bitcoins, da infância pobre na praia do Siqueira, onde a lama chega ao pescoço ao condomínio de luxo em Cabo Frio, com carros importados na porta. Gredson é acusado de fazer parte de organização responsável por fraudes bilionárias, foto-reprodução. Pessoal, muita gente utiliza criptomoedas, às vezes bitcoin, para aplicar golpe. Pessoal, se você quer ficar rico, vire empreendedor, venda um produto ou serviço, mas não fique acreditando que vai ficar rico rápido com bitcoin, criptomoeda, pirâmide, porque pirâmide é crime também. Não fique acreditando em promessa que vai ficar rico, pessoal. Para com isso. Pare de ser ingênuo desse jeito. Não existe dinheiro fácil.